Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal começando mais um vídeo, no caso trazendo o BR, ou seja, Umbanda Responde 106, é isso mesmo pessoal, antes da gente iniciar a gente pede para você, se inscreva no canal, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo com seus amigos que é de extrema importância, porque desta forma você ajuda o canal a crescer, é isso mesmo, como funciona esse tipo de vídeo? Você deixa sua dúvida aqui nos comentários, a gente pega em um vídeo e traz as dúvidas aqui do pessoal, lembrando que você precisa ser inscrito do canal e a sua dúvida você deve comentar na frente, hashtag Umbanda, é isso mesmo, você vai comentar hashtag Umbanda e colocar na frente da hashtag Umbanda, você vai deixar sua dúvida, tá certo? Só para vocês terem noção, uma das dúvidas é, né? Será que o Exu pode vir torto? Ou o Exu pode dar gargalhada? E aí? Uma das dúvidas é essa, né? Ou será que é fingimento? Ou será que o Exu pode beber água? Uma das dúvidas é essa? Então é bem simples, você precisa ser inscrito, comentar a hashtag Umbanda e na frente deixar a sua dúvida, certo? Então este é o UBR Responde, no caso Umbanda Responde 106, então se inscreva, curta, compartilha e e bora lá para o Bic. Vamos lá pessoal, para aí a gente iniciar, a gente vai fazer uma das dúvidas, né? E aí? 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 Vamos lá pessoal, para aí a gente iniciar, a gente vem com uma pergunta bem interessante, que é a pergunta da Oneite Aparecida, tá ok? Ele coloca a hashtag, ela coloca a hashtag Umbanda na frente e ela comenta dessa forma, a dúvida dela é, como é a mediunidade sensitiva e como identificar a intuição mediúnica, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Na verdade eu já coloquei ali no canal também, como identificar a mediunidade sensitiva, para ver se você é médio sensitivo ou não. Mas vamos dar uma resumida aqui, para a gente poder esclarecer um pouquinho para vocês. Então, como que é a mediunidade sensitiva? O próprio nome já diz, a mediunidade sensitiva é quando o médio ele consegue sentir, né? Coisas com um grau mais elevado do que as demais pessoas, é isso mesmo. Vamos dar um exemplo, você chegar em uma casa, em um local, em um ambiente e sentir a energia daquele ambiente. Já vou aquelas pessoas que vão para uma festa, para uma balada, tem muita gente reunida e a pessoa não se sente bem porque ela sente uma energia pesada das pessoas que estão ali. Então, a mediunidade sensitiva é o, vamos dizer assim, né? Para ficar mais claro, é o ato do médio ou da pessoa sentir de uma forma um pouco mais branda, sentir mais facilmente a energia, tanto de pessoas quanto também do ambiente. Então, essa é a mediunidade sensitiva, né? É o sentir com mais facilidade o que outras pessoas não sentem, certo? Agora, como identificar, a outra pergunta foi a intuição mediúnica. A intuição, pessoal, ela é de várias formas, tá ok? A intuição mediúnica, ela ocorre de várias formas. A primeira forma e a mais comum, né? É através da conversa com os nossos mentores espirituais. Essa é uma das formas mais comuns, que é a mediunidade intuitiva. Como assim é a mais comum? É quando você que é médio escuta aquela vozinha no pé do ouvido, né? É quando você tem um sopro no ouvido, isso ocorre muito com algumas pessoas. É como se alguém estivesse cochichando, né? Ou a sua entidade, ou o seu Exu, ou o seu Preto Velho, seu mentor espiritual, estivesse tentando te direcionar para certos pontos ali da sua vida. Às vezes, te direcionar, te alertar, te ajudar de alguma forma. Então, a entidade, ou o mentor espiritual, ou aquele espírito que te acompanha, ele implanta, né? Tem certas sugestões, né? No seu ouvido ou na sua mente. Isso é como se fosse uma intuição. Essa é uma das mais comuns, né? A outra mais comum também, ou seja, a outra que também é muito ocorrida por médios intuitivos, é o quê? É através da sensibilidade mediúnica também. Por quê? Quando o médio é sensitivo, né? Ele também acaba desenvolvendo a mediunidade intuitiva. É quando ele entra no lugar e ele tem uma intuição que aquele local não é bom. É o famoso ditado, eu senti algo que não vai me agradar aqui, tá certo? Então, a melhor forma de identificar a mediunidade intuitiva, é quando você pensa ou imagina coisas que praticamente não vêm de você, tá certo? Coisas que é como se alguém ou alguma pessoa estivesse implantando na sua mente. Uma das melhores formas de identificar é desta forma, a mediunidade intuitiva. É claro que existem várias outras formas, mas essas são as formas mais simples, tá certo? Então, espero aí, Onet, que você tenha entendido um pouco sobre isso. Agora, a próxima pergunta é a pergunta da Gi. Ela pergunta, pai, por que tem uns que aparentemente são mais protegidos pelos guias do que outros? Essa é uma dúvida muito... Uma dúvida que é... Eu acho que muita gente tem essa dúvida, porque o que acontece? Hoje em dia, algumas pessoas acreditam que criminosos são protegidos por entidades. A gente, em vários filmes, a gente consegue ver até aquele filme do Zé Pequeno, que ele é protegido pelo Exu, né? Gente, na verdade, isso é um mito, tá certo? Isso é um mito, isso não ocorre. Porque da mesma forma que a entidade protege uma pessoa, a entidade vai te proteger. Então, não tem diferença de igualdade ali nessa questão de proteção, tá bom? Então, é da mesma forma. Só que o que eu posso explicar pra vocês? O que ocorre, viu Gi? Por que que algumas pessoas parecem ser mais protegidas? Parecem, olha o que eu tô falando, parecem ser mais protegidas que ademais. É porque naquele momento da sua vida, é porque o propósito dele, ou a caminhada dele, há necessidade de ter uma presença mais forte do seu guia ou da sua entidade. Agora, você que às vezes não se sente tão protegido assim, na verdade, você tá sendo protegido, só que às vezes acontece algo de ruim na sua vida e você para pra pensar, cadê a minha entidade que não me protegeu? Cadê o meu guia que não me protegeu? Simplesmente por este fato. As entidades, elas estão do nosso lado pra nos proteger e para nos auxiliar e nos fazer crescer. Isso não significa, pessoal, que tudo aquilo que ocorrer em nossas vidas, as entidades vão entrar na frente e interferir, tá certo? Por quê? Porque é necessário com que a gente passe por determinadas coisas pra que a gente possa crescer, pra que a gente possa evoluir. A proteção, ela sempre será a mesma. Só que muitas coisas que ocorrem conosco durante a nossa trajetória aqui na Terra são coisas que a gente devemos passar, tanto para a nossa evolução e tanto também para a gente aprender. Então, entenda isso. A proteção, ela sempre será a mesma. Vamos dar um exemplo aqui. O Exu, ele me protege? O meu guia me protege? Me protege. Me protege. A minha entidade, ela me protege mais do que você que não é espírita, do que você que não é humanista? Não, ela vai proteger do mesmo jeito, da mesma forma. Uma das diferenças também é que eu consigo ter um contato maior com as entidades, mas isso não quer dizer que ela vai proteger mais eu do que você, tá certo? Não, a proteção será a mesma. É claro que em certos momentos eu vou poder potencializar essa proteção porque eu vou saber fazer uma firmeza, uma oferenda em si, mas a proteção, ela sempre será a mesma. Se acontecer algo de ruim comigo, não foi o Exu que não me protegeu. Foi porque eu tinha que passar por aquilo, tá certo? A gente tem que entender isso. A entidade, ela não pode ficar interferindo ou nos livrando de tudo a tudo momento, né? Espero que você tenha entendido isso. Mas a proteção, sempre a mesma. A entidade, não existe essa coisa, tá bom? A próxima pergunta aqui é o Euripides José. Pai Patric, gostaria muito que o senhor me explicasse se sendo médium ou não. Eu posso benzer uma criança com quebrante? Com quebranto? Mal olhado e olho gordo? Ó, o que consiste um benzimento? Um benzimento, pra quem não sabe, é a emanação de energia para um objeto ou um indivíduo. Tá certo? É isso mesmo. É a emanação de um objeto ou de um indivíduo. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho... É... Vamos pegar aqui a caveira. É... Eu tenho a caveira aqui, certo? E eu vou benzer ela. O que eu vou fazer nesse processo? Eu vou emanar aí uma certa energia pra esse objeto. Eu tô benzendo essa caveira. Ou seja, uma pessoa, como ele disse no vídeo. Então, eu vou emanar uma energia pra esse objeto aqui. O ato do benzimento é a emanação de energia. Eu posso... Se eu tenho um conhecimento, se eu sei emanar a minha energia pra esse objeto, então eu posso fazê-lo. Tá certo? Então, com certeza eu posso. Outra coisa que é muito utilizada no benzimento são as orações e as rezas. Tá ok? Essas rezas, elas podem ser particulares ou já podem ser rezas já... Como é que eu falo? Escritas. Né? Como hoje em dia a gente encontra muito... Muitas rezas, orações de benzimento da internet. Muitas pessoas aprendem com os mais velhos. E também é muito utilizado tanto as orações quanto também utilizado outros objetos. Eu posso pegar uma erva e benzer com a erva. Eu posso utilizar um incenso e benzer isso aqui com o incenso. Lembrando, se eu tô usando uma erva pra benzer, a erva só vai potencializar a minha emanação de energia, porque vai precisar de mim. É por isso que a gente tem aquele famoso ditado, né? Que a mediunidade de benzimento, que é bem conhecida também como a mediunidade de cura, né? Isso é pra pessoas específicas. Por quê? Porque você precisa também emanar sua energia na hora do benzimento. Então, se você tem um conhecimento pra isso, você pode sim. Ah, sei fazer orações. Consigo manipular minha energia. Consigo emanar. Consigo fazer, ter essa mediunidade da forma adequada. Então, você vai fazer isso sem problema nenhum. Você pode sim, sem problema. Eu mesmo, pessoal, eu já benzei meus filhos, né? Eu emanei energia dos meus filhos através do benzimento. Já utilizei ervas, já utilizei incenso pra fazer essa defumação. Lembrando, quem vai fazer o benzimento? A primeira coisa é a mente limpa. Porque se você tá emanando energia pra determinado objeto ou pra alguma pessoa, Então, se você tá com uma energia densa e negativa, na hora do benzimento, você vai tá emanando uma energia densa e negativa pra aquela pessoa, pra aquele objeto. Então, não devemos esquecer disso. Tá certo? Mas sim, se você tem um conhecimento, você pode. Certo? Vamos lá, próxima pergunta. Do Guilherme Oliveira. A pergunta dele é... Que seriam os santos separados da Umbanda, sim. Porém, quando frequento uma casa que estou urindo, direto, sempre na minha própria cabeça começa a gerar desconfianças. Por exemplo, de um determinado médium estar mesmo incorporado ou não, Essa desconfiança acontece principalmente nas gírias de Exu. Não sei se essa desconfiança seria algum aviso dos meus guias para me não entrar de vez na casa, nessa casa, pois só participo. Ou seria só bobagem da minha cabeça. Tem alguma ligação a essas situações? Adoro o seu canal. Continuo sempre melhorando. Cada dia é visível sua melhora. Parabéns. Abraços, Guilherme. Obrigado. Espero que continue acompanhando. Espero que goste aqui da resposta que eu vou passar para você. Então, pessoal. No caso do Guilherme, ele está indo em um terreiro, onde ele não está sentindo muito confiança nos médios na hora da incorporação. Principalmente se tratando de Exu. Do lado da esquerda, ele é Exu e Pongogira. Hoje em dia, a pessoa muito comum é o animismo com o povo da esquerda. Por quê? Porque o povo da esquerda, que é Exu e Pongogira, tem uma energia muito similar à nossa, tá certo? Então, para os médios, é muito fácil do médio promover um animismo, devido à energia muito semelhante, tá certo? O Guilherme, dentro dessa sua situação, pode ocorrer de várias formas. Uma das formas é as suas entidades te avisando que ali tem médios que têm o animismo, para você ficar atento, não querer copiar, não querer fazer igual, enfim. E a outra situação, às vezes, é o seu próprio espiritual, as suas próprias entidades falando. Aqui não é um lugar bom para você, tá certo? Porque se você já entrou num ambiente onde você começou a ter uma certa desconfiança, tanto dos médios, quanto do ambiente, quanto do pai de santo, da mãe de santo, às vezes não é um lugar ideal para você. Por quê? O que eu aconselho para todas as pessoas que vão adentrar dentro de uma religião espírita, seja Umbanda, Candomblé, você precisa estar em um local que você tenha confiança. Se você não tem confiança, não é um lugar bom para você. E muitas das vezes, as suas próprias entidades, seus próprios mentores, vão querer te passar isso, né? Para tentar te alertar e falar, ó, será que aqui é bom para você? Será que você realmente vai se encaixar nesse ambiente? Então, Guilherme, essas duas coisas. Aí, né, fica aí o que você deseja fazer. No meu ver, no meu ver, se você não sentiu confiança, a melhor coisa ali é sair. Porque às vezes as suas próprias entidades te alertaram e te avisaram desse ambiente. Estão te avisando, né? Tá aí. Espero que você tenha entendido. Próxima pergunta agora é do Pablo Fernando. Pablo Fernando, ó. Minha avó é mãe de santo e sou filha dela. Não temos terreiro fixo. Nossa casa, ou onde nós estamos ficando, como funciona? Eu sou médio há três anos e tenho 14. Fico muito nessa dúvida. E também gostaria de saber se cada local onde fizemos trabalho ficam as energias negativas. Ou seja, no caso do Pablo aqui, né? Ele fala que a avó dele é a mãe de santo dele, né? No caso ali, ele tem 14 anos e é médio há três anos. Ele quer saber o seguinte, né? Como funciona essa questão de ter um terreiro dentro de casa? Vamos tentar explicar, Pablo. Ó, antigamente, né? Hoje em dia não é muito comum de se ver, mas antigamente muitos terreiros nasciam, né? Dentro de casa. É isso mesmo. Dentro de casa. Às vezes com a família e tudo ali. Começava dentro de casa. Existe um lado bom, né? E existe um lado ruim ali. Viu, Pablo? Primeiro. O lado bom é porque começa no ambiente familiar. Isso é muito bom. Lembrando, a sua avó, por ser uma pessoa, claro, mais velha, provavelmente ela deve entender e saber. Por que quando eu falo isso, pessoal? Porque muitas pessoas acham, ah, então eu vou incorporar em casa. Não é bem assim, né? A pessoa, para incorporar em casa, ela tem que ter um preparo adequado. Então, provavelmente, a sua avó deve entender e conhecer esse preparo que deve ter naquele ambiente, que é dentro da sua casa. Tá certo? Mas o que pode acontecer também? É onde existe aquele pequeno lado negativo. A incorporação, o trabalho dentro de casa, isso pode acarretar no quê? Na sobrecarga de energia dentro daquele ambiente, que é dentro da sua casa. Então, às vezes, não é muito aconselhável. É onde que entra a sua outra terceira pergunta, quer dizer, a sua segunda pergunta. Onde vocês fizeram os trabalhos? Ficam as energias lá? É claro que fica energia naquele ambiente. Se você realizou um trabalho naquele ambiente, ó, incorporei aqui, né? Vai ficar uma determinada energia nesse ambiente. Essa energia, ela vai dissipar com o tempo. E, às vezes, nem acaba dissipando, quando se trata da incorporação. Porque ali é aberto portais, certo? É claro, a sua avó deve ter o conhecimento para isso. Tá certo? Mas, como eu disse, Pabllo, espero ter respondido a sua pergunta. Ah, como eu falei, antigamente muitos terreiros começavam dentro de casa, né? Começavam na sala, começavam na cozinha. Antigamente era muito comum isso, tá certo? E muitos desses terreiros que começavam em casa, chegavam a uma determinada época, né? Essas pessoas, elas acabavam meio que procurando outros meios, outros lugares, porque viam a necessidade de encontrar um ambiente, um espaço separado, tá certo? Mas, converse com a sua avó, certamente, que é a melhor opção que eu falo para você. E entra naquelas duas questões que eu te falei. Tem o seu lado positivo, sim, mas também tem o seu lado negativo. Lembrando que tudo que é feito, quando se trata de incorporação, de trabalho, deve ser feito da forma correta. Precisa e deve ter o entendimento para realizar esse processo. Tá bom? E espero, e eu imagino, né, que a sua avó tenha. Tá bom? Mas espero ter respondido a sua pergunta. Próxima pergunta é do Rafael Mendonça da Silva, hashtag Umbanda. Patrick, tem uma dúvida. Quando os exus aparecem em sonho, se conhecer significa que seriam com eles que iria começar a trabalhar com eles e ter um desenvolvimento com eles, pois isso aconteceu comigo. E fiquei com essa dúvida. Já perguntei com chefes de terreiro e pais de santo, mas ninguém quis tirar essa dúvida. Mas já disseram que eu trabalhava com um povo que correspondia a sete. E os que se apresentaram eram Exu Sete Porteira, Barazer Balandro, Das Almas, Exu Veludo e Sete Caveiras. Um grande axé. Rafael Mendonça, isso é muito interessante porque muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, se apresentou para mim sonho ou é o Exu que eu trabalho? Não, não. Não é bem assim que funciona. Tá ok? Vamos dar um exemplo aqui bem simples para você. Eu já sonhei com Exu Murcego, já sonhei com Exu Meia Noite, já sonhei com Sete Catacumbas e não trabalho com nenhum desses Exus. Olha para você ver, né? Eu sonhei com esses Exus e não trabalho com eles. Mas por quê? Porque simplesmente eu sonhei porque às vezes aquele Exu, aquela entidade, queria me avisar algo, queria me alertar algo, queria me mostrar algo. Então, veio aquela entidade para me avisar, para me alertar. Ele pode muito bem estar me acompanhando e não ser uma entidade minha de trabalho. Então, é muito comum da gente sonhar com Exu e aquele Exu não ser o Exu de trabalho que a gente tenha. Tá certo, Rafael? Então, é muito comum isso ocorrer. Então, nem sempre quando a gente sonha com uma entidade, isso significa que a entidade é uma entidade nossa de trabalho. Tá certo, Rafael? É claro. Pode acontecer de ser uma entidade de trabalho? Pode. Só estou dizendo que nem sempre é uma entidade de trabalho. Tá bom? Porque, vamos dar um exemplo aqui. Não é porque eu trabalho com o Exu Sete Chaves, certo? Que é o meu guardião. Não é porque eu trabalho com ele que sempre eu vou estar sonhando com o Exu Sete Chaves. O que ocorre muito na espiritualidade? Vamos dar só um exemplo. A espiritualidade em si é toda unida. Vamos dar esse exemplo aqui. Ela é toda unida. e quando na minha vida há uma necessidade de eu, eu, Patrick, receber uma orientação diferente, uma orientação diferente que não seja a do Exu Sete Chaves, o que o próprio Exu Sete Chaves vai fazer? Ele vai lá, pede uma ajuda para o Exu Morcego, ele pede uma ajuda para o Sete Catacombo e fala, vai lá e tenta alertar o meu filho, tenta alertar o meu médico, tenta avisar ele, você que tem mais experiência, porque eles são unidos. Aí, em vez de vir o Sete Chaves dos meus sonhos, vai vir o Exu Meia Noite, que o Exu Meia Noite ele tem mais experiência em determinada situação. Então, quem vai aparecer no sonho para mim vai ser o seu Meia Noite e não vai ser o Sete Chaves. Então, a gente tem que analisar isso tudo. Tá bom, Rafael? Então, entre essas duas questões. Pode ser o Exu Seu de Trabalho e pode não ser. Aí, fica uma questão meio que bem na dúvida ali, porque a forma ideal para você descobrir isso seria tanto uma consulta através dos búzios, enfim, ou então uma consulta direto com uma entidade. Tá certo? Espero que eu tenha te explicado. Próxima dúvida é a do Noob Jogo. Boa tarde, pai Patrick. Meu nome é Antônio. Tenho dois anos na Umbanda. Tenho uma dúvida. Eu irradio o caboclo por pena azul. Quando começa a gira, não consigo ficar de olho aberto. E quando começa o ponto e danço, é normal isso acontecer durante o desenvolvimento? Gente, totalmente comum, tá ok? Porque eu até coloquei um vídeo no canal falando ficar ou não ficar com os olhos abertos durante a incorporação. Gente, só deixa fluir. Não tem mais o que falar. Você não tá errando de forma alguma. Não existe um erro ali. Só deixa fluir. Deixa acontecer. Com o tempo, isso vai acontecendo. Como eu expliquei no último vídeo, eu falei do seguinte. A entidade, quando ela começa a incorporar no médio as primeiras vezes, ela tá o quê? Ela tá se acoplando ao médio. Ela tá o quê? Se acostumando, se acoplando, se ligando aos poucos ali. Porque essa ligação, pessoal, ela não acontece ali na primeira gira. Não, essa ligação, ela não acontece na primeira gira. Opa, chegou lá e radiou a entidade. A entidade, ela não vai incorporar 100% ali na primeira gira. Não, isso vai com o tempo. A entidade, ela vai ali acoplando aos chakras do médio com o tempo, né? E é claro, e certas ocasiões ali, o que acontece? Às vezes você vai ficar de olho fechado, né? Às vezes, a entidade, ela não vai dar o brado dela. Então, totalmente comum, tá certo? Não precisa se preocupar. O que você deveria fazer? Deixar as coisas fluindo de forma natural, não forçar nada, tá certo? Ah, eu quero abrir o olho, eu quero não. Você não deve fazer isso. Só deixa. Não, vai abrir quando for necessário. Bem simples. Tá bom? Vai lá, próxima pergunta. JGZ. Pai Patrick, estou no meu desenvolvimento, mas na minha linha de esquerda, quem está na frente é a minha pôrgira. Uma vez, ela até veio no meu pai de santo para falar comigo. Então, em uma gira de direita, de preto velho, o vovô do pai de santo estava falando um pouco com cada um filho da casa. E disse que era para esperar uns quatro meses antes de desenvolver a minha esquerda. Então, depois o pai de santo pediu para que eu fizesse um pade para oferecer ao Exu, para tentar fazer ele se aproximar mais que a minha pôrgira. O que o senhor vai dizer sobre isso? É normal? Sim, é normal. Primeiro, vamos entender o seguinte. É muito comum dentro da Umbanda, dentro do, praticamente todos os terreiros de Umbanda, porque o desenvolvimento, a firmeza na direita primeiro. Então, a maioria dos terreiros que você for de Umbanda, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar colocar a sua direita mais firme primeiro. Ou seja, acabou, porque tu vai, verei, porque é a base da Umbanda. Então, é muito comum os pais de santo ou até mesmo as próprias entidades falarem, vamos acalmar a sua esquerda porque está avançando muito, vamos acalmar e vamos desenvolver o lado da direita primeiro. Então, isso é muito comum porque é a base da Umbanda. Tá certo? E outra coisa de extrema importância que a gente tem que entender é que a esquerda, o desenvolvimento dentro da esquerda acaba sendo um pouco mais fácil, como eu falei, porque a energia de Exu e Pogogira é uma energia muito similar à nossa. Então, Umbanda sempre começa o desenvolvimento ali da direita, que é o camuco, preto velho, erê, boiadeiro, maneiro e por aí vai. Tá certo? Agora, sobre dar o padê para Exu para ele ficar mais firmado do que a sua própria Pogogira, o JGZ, eu não posso falar que é certo nem posso falar que é errado, porque isso vai do seu pai de santo a necessidade que ele achou. O que eu poderia falar para você? Esse padê até mesmo que ele pediu para você fazer para o seu Exu, não só o propósito dele passar na frente da sua Pogogira, certo? Mas com o propósito do seu próprio Exu dar aquela calmada, dar uma tranquilizada na esquerda, para que a sua esquerda esperasse o momento certo para trabalhar, né? Então, ele pede para você fazer o padê para Exu, porque provavelmente deve ser o Exu que vem comandando a sua frente, por mais que você fale que é a Pogogira, mas o seu pai de santo deve ter analisado e visto que era o Exu que era o seu chefe de esquerda, então ele pede para você fazer o padê para Exu para que Exu possa esperar e controlar um pouquinho ali o seu desenvolvimento na esquerda para você desenvolver primeiramente do lado da direita, tá certo? Então, comum e totalmente normal, viu? JGZ, espero que você tenha entendido. Vamos lá, a próxima pergunta é da Daniele Teodoro Irata, hashtag banda pai Patrick, vários guias já me falaram que nasci coroada na Umbanda, porém nunca me explicaram o que significa na teoria nem na prática, poderia me esclarecer? Boa pergunta, vamos lá, Daniele Teodoro Irata, o que é coroado? Quando nasce coroado, o que é isso? Quando a pessoa nasce coroado, gente, para deixar bem claro, coroado é aquela pessoa que tem um cargo de pai de santo, tá bom? Ela já nasce com esse cargo, né? Propriamente isso, não tem nem como eu falar mais para você, uma pessoa que nasce coroada é como se a pessoa nascesse pronta, é como se o espírito dela de alguma forma ou de outra nascesse, né? Com aquele cargo, então ela já nasce coroada, ela já nasce com o cargo, né? Necessariamente para algumas pessoas, né? Vamos dar um exemplo assim, quando se fala nasce coroado, nem sempre simboliza que você vai virar um pai de santo, mas muitas das vezes quer dizer que você já nasce com o cargo, né? Mais elevado, dentro da religião, ou seja, meu filho nasceu coroado, né? Então isso quer dizer que ele já nasceu preparado para ser um pai de santo, para ser um pai pequeno, tá ok? E por aí vai, para ele receber um cargo específico. Quando a gente fala também de coroado, a gente fala que coroado, no caso, é aquela pessoa que recebe um cargo dentro da Umbanda, e na maioria das vezes esse cargo é o cargo de pai de santo ou um cargo de pai pequeno, tá ok? Então, tanto na teoria, é isso, você já nasce com esse cargo, na prática, necessariamente, quando você nasce coroado, isso quer dizer que você nasce podendo ter essa função, não significa que você vai ter essa função, tá ok? Na prática, não é bem assim. Na prática, quer dizer, quando você nasce coroado, isso quer dizer que será mais fácil o seu desenvolvimento mediúnico, tanto também a sua preparação para ser um sacerdote de Umbanda, tá certo? Espero que você tenha entendido, Daniel. Agora, antes da gente iniciar, peço para você que se inscreva, antes da gente começar, né? Se inscreva no canal, pessoal, deixa sua curtida, se está gostando do canal, se está gostando dos vídeos, está aí, opa, está me esclarecendo muita dúvida, compartilhe esse conteúdo com os amigos, com o vizinho, com o primo, compartilha, não esqueça, o canal está chegando a 600 mil inscritos. E é claro, mais uma vez, para participar, é bem simples e fácil, basta você comentar a hashtag Umbanda na frente, coloca a sua dúvida, certo? E não esqueça, o canal Tudo Sobre Umbanda tem vídeos todos os dias, então é informação demais, é conhecimento demais, então compartilha, se inscreva e ativa as notificações para não perder o conteúdo, certo? Vamos lá, continuando, a próxima pergunta, temos aqui a pergunta da Simone Silvestre Rodrigues, a pergunta dela é bem interessante, hashtag Umbanda, Patrick, sempre tenho premonições em sonho, isso pode ser chamado de mediunidade? Hoje em dia, muitas pessoas têm sonho e ficam me perguntando, até então, pessoal, por isso que eu peço para vocês, acompanhem o canal, porque em breve a gente vai fazer uma live, falando sobre sonhos, para tentar, pessoal, tem muito sonho e muita gente não sabe o que significa, e quando eu já estudei um pouquinho sobre sonhos, então eu vou trazer essa live para tentar esclarecer o sonho das pessoas, então acompanhem o canal, pois em breve a gente vai estar trazendo essa live. Simone, ter premonições em sonho, isso pode ser um chamado de mediunidade? Sim, com certeza, por quê? A mediunidade premonitória ou de premonição com algumas pessoas ocorre através do sonho, é isso mesmo, ou seja, sabe aqueles médios que fazem premonições? Essas premonições, muitas das vezes, vêm sonho, ou seja, se você é médio de premonição, essa mediunidade, ela pode se manifestar através do sonho, pode se manifestar através de visões, pode se manifestar através de toques em certos objetos, pode se manifestar através de olhares para outras pessoas, ou seja, pode se manifestar de várias formas. Uma das mais comuns foi a que você disse que é através do sonho, a pessoa sonha o que vai acontecer, sonha o que pode acontecer, então, sim, isso é, não vou dizer que seja um chamado de mediunidade, mas eu vou dizer que sim, é um tipo de mediunidade, tá bom, Simone? Mas vamos lá, a próxima pergunta também é da Simone e ela pergunta da Simone Silvestre Rodrigues, ela pergunta, Patrick, sou muito sua fã, muito obrigado, e adoro as suas explicações, mas obrigado ainda, né? Mas me tira uma dúvida, criança pode incorporar? Obrigado, e axé para você. Vamos lá, dentro de algumas doutrinas, deixa eu deixar bem claro, dentro de algumas doutrinas, a criança, ela pode incorporar, sem problema nenhum, tá certo? principalmente quando eu falei no vídeo, A criança já nasce de verde, já nasce preparada, e por aí vai, a criança pode incorporar. Hoje em dia, de vez em quando, ali, vira e mexe, você encontra alguns vídeos no YouTube de crianças trabalhando, eu vi um vídeo muito bonito de um menino, devia ter mais ou menos ali oito anos de idade, incorporado com o seu Zé Pilintra, um vídeo lindo, né? Eu não sei aonde que está esse vídeo, senão eu até mostraria para vocês, mas, um vídeo muito bonito. Poder pode, ó, como eu falei, algumas doutrinas trabalham, algumas doutrinas desenvolvem, sim, crianças, com oito, com cinco, com sete anos, isso vai depender muito da doutrina, do pai de santo, enfim, mas, a Umbanda e o Candomblé, a Quimbanda, ela não tem uma restrição com isso, tá certo? Ou seja, não existe uma restrição, não tem ali, ah, qual idade? Qual idade? Não tem, porque isso varia de doutrina, ou seja, varia de terreiro para terreiro, né? Porque dentro da religião em si, não tem uma base ali, um fundamento em cima disso. No meu ver, né? No ver do Patrick, e é até no ver que eu levo para dentro do terreiro também. Criança, ela pode incorporar depois dos, acima dos doze anos de idade, certo? Na minha visão. Por que, Patrick, acima dos doze anos? Então, se tem dez anos e é médio, não pode incorporar? Não. Não. Na minha doutrina, não. Por quê? O que que acontece? Deixa eu tentar explicar. A incorporação, né, ela é um ato, por incrível que pareça, é um ato benéfico, sim, mas é um ato que é o quê? É uma troca de energia. E quando a gente fala de entidade, a gente está falando também de pura energia. Vamos dar um exemplo aqui de Uexu. Vamos colocar o seu Tranca Ruas. O espírito do seu Tranca Ruas é um espírito de pura energia, ok? Agora vamos colocar uma criança. Uma criança que, às vezes, está se acoplando também ao seu corpo, que está com aquela energia muito jovial. E o seu corpo ali, ele está naquela fase ainda de crescimento. Pegar um espírito, que é uma energia, que tem uma energia densa, e acoplar naquela criança, que às vezes tem oito anos, que às vezes está acostumando com a sua energia, que é uma energia jovial, que o seu corpo em si é jovial, às vezes um corpo frágil, aquela energia densa, ela pode, querendo ou não, acabar prejudicando de alguma forma. É claro, tem toda a preparação para isso. Cada terreiro, cada doutrina tem uma preparação para isso. No meu ver, eu já não aceito, eu não concordo. Opa, oito anos, sete anos, não. Agora, depois que a criança completa doze anos, o corpo dela em si já vai estar mais resistente, o seu campo áureo já vai estar mais resistente, a sua energia em si ela já vai estar mais preparada, então, acima de doze anos, sim. Lembrando também, eu falei minha opinião, viu? Lembrando, quando uma criança se incorpora, não se utiliza do álcool, da bebida, no caso, e nem se utiliza do tabaco. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, uma criança com doze anos incorporada com o Ixu. O Ixu, ele vai beber? Não. O Ixu, ele vai fumar? Não. Tá ok? Por quê? Porque isso é proibido, né, gente? De menor não pode ingerir bebida alcoólica, manusear bebida alcoólica nem o tabaco. Isso não é nem por conta da entidade, isso nem por conta das leis terrenas que a gente tem que seguir. Tá bom? Então, deixando bem claro isso. Mas espero que você tenha entendido, viu, Simone? Agora, a próxima pergunta é da Juliana Carvalho. Ela pergunta, hashtag manda, pai, uma vez numa gira, a Mulan olhou para mim com aquele olhar que as entidades nos olham através de nós. Verdade. Ah, isso é verdade. E me chamou para desenvolver. Em um terreiro que fui, uma outra entidade me cumprimentou tocando o ombro dela nos meus. Minha amiga me disse que quando nos cumprimentam assim, é porque as entidades já vêm que temos medo de unidade. Você pode comentar um pouco sobre isso? Axé. Para quem não sabe, o comprimento que a Juliana está falando é quando a entidade de alguma forma abraça a gente e ela cumprimenta assim. Aqui, ombro a ombro e depois faz assim ombro a ombro. Ou seja, ela faz assim, ela cumprimenta dessa forma, batendo o ombro no ombro. Vamos supor que a pessoa está aqui, bate o ombro aqui, bate o ombro aqui e bate o ombro aqui. Então, é o comprimento normal. Tá certo? Isso aí é o comprimento normal. Não só um comprimento de entidade, viu Juliana? Isso também é um comprimento de ombandistas, de médiums. Então, não tem nem muito o que eu falar, só para esclarecer para você. Isso não significa que você tem mediunidade. É claro, você tem mediunidade. Isso é fato, você tem mediunidade. Mas esse comprimento que as entidades fazem é totalmente comum. tem algumas entidades que fazem, outras não. Isso é para demonstrar afeto ou, às vezes, é o costume da entidade cumprimentar daquela forma. Tá certo? Então, esse comprimento que, às vezes, as entidades realizam ou é do costume, ou seja, é do feitio dela cumprimentar dessa forma, né? Ou seja, é totalmente comum. Isso não quer, às vezes, significar nada. Às vezes, é um afeto que a entidade tem, às vezes, é um gostar que a entidade tem, às vezes, é para demonstrar que a entidade está mais próxima, mas é totalmente comum. Tá certo? Para você ter noção, os baianos também cumprimentam dessa forma, muitos marinheiros cumprimentam desta forma, muitos eixus cumprimentam também desta forma. Tá ok? Então, é comum esse tipo de cumprimento. Tá bom? Lembrando, isso não quer dizer que a entidade está vendo que você tem mediunidade. Ela não está querendo te falar. Por quê? Porque você já tem mediunidade. Independente de qual for o cumprimento, a mediunidade ela se faz presente em todos nós. Tá bom, Juliana? Mas, em si, o cumprimento é algo comum, é algo normal. Tá bom? Ó, a próxima pergunta, Simone Silvestre Rodrigues, novamente, ela pergunta, hashtag umbanda, Patrick, trabalho com o Exu, homem, e esse vem torto. e já viram duvidar dele. Exu pode vir torto e sem dar gargalhadas? Primeiro, a gargalhada do Exu acabou virando um ponto de identificação, tanto do Exu quanto da Pongogira, né? Virou um ponto de identificação. E hoje em dia, em muitos terreiros de Umbanda, aqui em Umbanda principalmente, se o Exu não dá a gargalhada, muitas pessoas falam, não é Exu, porque a gargalhada virou um ponto de identificação. Mas, gente, não, é claro, tem fundamento a gargalhada do Exu? Tem. Vamos dar um exemplo de um fundamento. Quando o Exu dá a gargalhada, né, muitos Exus, na hora da gargalhada, ele está espantando eguns e quiumbas do local, ele está jogando fora as energias negativas. Na hora da gargalhada, ele está limpando o médio. Ou seja, tem muitos fundamentos? Tem muitos fundamentos. Mas é necessário e é uma regra, uma obrigação, o Exu sempre que vem dar uma gargalhada? Não. Não é uma regra, não é uma obrigação. Totalmente comum e normal. O Exu, ele pode ou não pode vir dando gargalhada. Né, por quê? Às vezes ele não dá gargalhada, mas ele procura outros meios para expontar aquela energia, ele procura outras coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Um preto velho com bengala, ele bate a bengala no chão quando ele chega muitas vezes, é a mesma coisa da gargalhada de Exu. Só para vocês terem noção, é só um exemplo, viu gente? Ou seja, não dê uma gargalhada, não quer dizer que ele não é Exu. Simplesmente que ele não gosta de dar gargalhada. E ficar dando gargalhada ali, ele não gosta. Então, normal. Agora, o vinho torto. Vamos lá. Antigamente, para quem não sabia, todas as entidades, a maioria, vamos dizer, a maioria das entidades da esquerda vinham tortos. A maioria. Pode conversar com os pais de santo mais antigos aí, que vocês vão ver. Pode conversar. Pode, tenta conversar com o pai de santo mais velho, mais antigo, que você vai ver que todas, a maioria, não vou falar todas, mas a maioria de Exu e povo gira vinham tortos, curvados, sim, com a mão para trás. Mas a maioria vinha desta forma. Com o tempo mudou, os médios acabaram evoluindo, as próprias entidades também aprendendo com o tempo. Então, isso passou. Hoje em dia, acontece de algum Exu, outro Exu vim torto. Acontece. É o arquétipo dele. É o arquétipo daquele Exu. Não tem como, eu não posso falar para você que é errado ou que é certo, porque é o arquétipo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu trabalho com o 7 Chaves, que é o Exu 7 Chaves, que ele vem torto. Ele vem curvado. Ele vem curvado. Eu não sei por se é um Espírito mais velho. A gente tem que analisar isso tudo. Pode ser um Espírito mais velho. Ele vem com o arquétipo de uma entidade mais velha, de um Espírito mais velho. Então, ele vem curvado, às vezes, por conta disso. Ou seja, isso não quer dizer que não é uma entidade. Isso quer dizer que é o arquétipo dele. E outra coisa também, então é totalmente comum, viu, Simone? Mas outra coisa também, muito comum que ocorre. Para muitos médios que estão iniciando agora, começando o seu trabalho, o seu desenvolvimento agora, é comum, sim, da entidade do Exu, no começo ali da incorporação, nas primeiras incorporações, a entidade vem torta, a entidade vem meio curva. Por quê? Porque o próprio Exu, a própria entidade, ela está se acostumando com o corpo do médio. Então, às vezes, ela não consegue ter o domínio completo e, às vezes, ela pode vir curvada. Tá bom? Mas, de qualquer forma, às vezes, é comum por ser o início ali do desenvolvimento e também, se não é o início do desenvolvimento, isso é o arquétipo da entidade. Ela vem curvada, ela vem curvada. Tá bem? Tá ok? O correto seria o quê? Os cambones vêm conversando com as entidades, com a entidade, falar, ó, você pode ficar ereto, porque o médio, ele fica ereto, se você quiser ficar ereto, aí a entidade, ela vai ver, não, ó, eu posso ficar ereto, então eu vou ficar. Não, esse é o meu arquétipo, eu não vou ficar ereto, eu quero ficar desta forma. Entendeu? A gente tem que ir conversando com as entidades, é a melhor dica. Tá bom? Mas isso não simboliza que é uma falsa entidade. Deixei bem claro. Agora, próxima e última pergunta é do Davi Lomendes. Olha que pergunta interessante, pessoal. Danilo Mendes, ele pergunta, hashtag umbanda, salve Patrick, salve Danilo. Tudo bom? Ótimo, espero que você esteja bem também. Gostaria de saber o que você acha de um terreiro onde somente é servido água para as entidades. E também, gostaria de saber se você pretende abrir uma casa de axé em Araçatuba, pois gostaria de conhecer você um dia. Ah, a pergunta se eu pretendo abrir uma casa em Araçatuba, o Danilo, é bem complicado, viu? Eu não vou falar para você que eu não vou abrir uma casa na cidade que você falou, mas também não vou dizer para você que eu vou abrir, porque é uma questão meio complicada, e hoje em dia tudo envolve dinheiro. Se fosse fácil, com certeza estaria abrindo. mas o foco agora é primeiro, Danilo, abrir a casa aqui do Rio Grande do Sul, e quem sabe futuramente fazer com que a Umbanda cresça mais, é claro, nossa, seria ótimo. Agora, sobre a pergunta que você falou, se um terreiro onde é servido água para as entidades, o que eu acho? Deixa eu falar para você. Servir água para as entidades, para mim é normal, certo? para mim é normal, muito comum, servir água para as entidades totalmente comum. Normal, porque a entidade bebe água, porque muitas pessoas ficam, a entidade não bebe água, só bebe cachaça, só bebe uísque, só bebe cunhá, principalmente Exu, né? Ah, mas Exu bebe cunhá, Exu bebe pinga, cachaça. Não, gente, Exu bebe água também, totalmente comum, normal, normal, viu, gente? Deixando bem claro para vocês, Exu, ele não bebe só cachaça, ele pode chegar ali algum dia, num dia de trabalho, ele vai te pedir água, né? Gente, aí existe várias coisas no meio disso, né? Quando Exu, uma entidade, pede água, existe várias coisas no meio disso, né? Eu não vou explicar passo a passo aqui, mas é muita coisa, mas é comum, é normal. agora, o terreiro servir só água para as entidades? Tudo bem, pode servir. Agora, existe uma outra questão, o álcool, o tabaco em si, ele é muito utilizado não só para o consumo dentro dos terreiros, mas também para manipulação energética, tá bom? Então, o que acontece, Danilo? se o terreiro, a casa serve água, mas disponibiliza, né? Às vezes, disponibiliza o álcool e o tabaco para manipulação energética das entidades, aí tudo bem, aí eu até concordo, seria algo bom. Mas agora, se no terreiro não tem, eu não estou falando do consumo, mas eu falo da manipulação, não tem o álcool, não tem a cachaça, suísca, às vezes, qualquer bebida do tipo, e as entidades nem manuseiam esses materiais, às vezes fogem um pouco ali da regra, eu não estou dizendo consumo, mas a entidade pode, é uma regra do terreiro, nenhuma entidade vai consumir, beleza? Regra do terreiro, a entidade não vai consumir, gente, se é uma regra do terreiro, a entidade não vai consumir, mas ela vai pedir lá, não, mas eu quero um uísque porque eu vou fazer um trabalho aqui com uísque, mas eu quero a cachaça porque eu vou fazer uma limpeza com a cachaça, então, beleza, você não vai beber, mas a gente vai disponibilizar sim a bebida alcoólica que esse caso precise fazer um trabalho, então, se for sim, beleza, agora, se não tem essa disponibilidade para as entidades realizar esses tipos de trabalho, aí eu já não concordaria muito, tá certo? Mas espero que você tenha entendido, viu, Daniel, mas mais uma vez falando, totalmente comum a entidade beber água, ok? Pessoal, é isso, chegamos a mais um fim de vídeo, espero que você tenha gostado, se surpreendeu com as perguntas, se surpreendeu aí, gostou, aprendeu um pouco mais, conheceu um pouco mais, tinha dúvida de alguma coisa aqui, de alguma dessas questões, você teve dúvida de alguma? então é bem simples, basta você se inscrever nesse canal, né, se você tem uma dúvida, comenta aí nos comentários, basta comentar assim, hashtag, manda, na frente, deixa a sua dúvida, a gente vai analisar, e se possível, a gente vai trazer aqui, nos próximos vídeos, lembrando, temos vídeos todos os dias, é isso aí, todo dia a gente tem conteúdo, então, se inscreve, lembrando, se você quer deixar a sua dúvida, você vai comentar, hashtag, umbanda, e a sua dúvida na frente, mas você precisa ser inscrito, do canal, viu pessoal, você tem que ser inscrito, não esquece disso, tá bom, mas é isso pessoal, muito obrigado a todos, que nosso pai, Oxalá, nossos guardiões, nos protejam, nos guiam, e, até o nosso próximo vídeo, e é claro, axé a todos. Vamos lá, vamos lá,